Então rapaziada, como que eu vou dizer pra vocês mano, eu tive a grande ideia de vim procurar aqui, entrei na conta da minha irmã, tá ligado, do Roblox, e tive a grande ideia de procurar dois tipos de CSGO, tá ligado, esses são os dois que eu vi assim, maneiro, é um CSGO bem fixo, e mano, se inscreva aí no canal aí mano, se você quiser, tá ligado, dá aquela moral de querer, dá pra ver que CSGO, desse bagulho é meio tilt, tá ligado, porra, pelo amor de não, vamos ver, comprar um rifle, tomar um M4, e não, o M4, morre não é porra, não, Eu só adoro aventureira, caralho, quase te matei, filha da p***, Comprar um colho, eu comprei? Nem sei se é, Ah mano, o que que tá acontecendo? Nem sei se é, Nem sei se é, Nem sei se é, E aí Dessa álcool Caralho, quem a tomar é eu tá Toma Caralho, sou pro play Caralho, de Roblox Caralho Eu sou um merda, menino Caralho, como que ele não tomou na cara, não Oh no, piol, bro I can't wait to me Did you play nada? Mulher Careta Can't wait or am I Caralho Euick Vou terminar esse round E é isso rapaziada, quem viu o último vídeo Vai entender o que eu tô falando agora Eu parei de gravar Postar uns bagulho Por um motivo que tava complicado Mentira A situação está jogando uma arma no chão De ter ideia Tá ligado mano De ter ideia tava muito complicado Tava um bagulho muito difícil Eu sou uma pessoa que sou muito difícil Também de pensar nas coisas Sou muito burro, tá ligado Esse cara fica muito de longe É quase a mesma coisa do que o outro Deixa eu ver se dá pra andar lento Caralho Que isso mano, é muita mentira Esse cara não pode pular enquanto faz a parada Isso que me deixa muito puto meu irmão Caralho, esse cara não morre viado Tá de brincadeira Caralho Errou Porra, quase hein Cadê 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 o cabeça de pica-mói Me ajuda aqui porra Porra, que vai dar não Tô cansadão Caralho Caiu, caiu, caiu Já tô decedendo Finalizar essa porra Toma, filha da puta Tá Caralho Caralho Essa cara É É chim E é isso rapaziada, vamos ver aqui mano, como que é, se tá igual ou não Se merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca Voltei mano, agora vamos ver aqui Tirando a parte que o personagem fica pesado pra caramba Toma Toma Mete a cara aí, mete a cara aí Não meteu a cara A sensi tá muito baixa Isso me irrita Caralho, toma aí Na hora que eu ia botar a mira nele Vai tomar no pote aqui Toma Caralho, pulou O cara é a lenda O cara é cômico de cego Porra Costa Tô escutando barulho Deixa eu ver Eu irá tempo pra quê Que você não consegue me ver Coxa Caralho, pega Cara, essa bala que ele tomou Mexa a cara aí Mexa a cara aí Aparece, aparece 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 É mano Porra Já tá visível Que o jogo que é muito bom Não tem como discutir Não tem como discutir Não tem como discutir Não tem como discutir Caralho Tomei E é isso mano Toma Júterói Falei Fui, fui, fui Fui